Como é que é pessoal daqui a praquês, bem vindos ao novo episódio de vamos experimentar APB Reloaded, sei que já passou algum tempo, isto não está complicado, mas vamos lá então fazer a experimentação disto. Enforcers. Criminals to justice for cash bounties. Go after criminal's murders or drag down those who hide in the shadows. Bring criminals to justice. Criminals. Ruin raid shorts and mug pedestrians for quick cash. Make a big noise to try to stay below the radar. Cause me in the city through vandalism, arson robbery and bombings. Portanto, criminosos ou policias? Vamos ser policias. Porque, why not? Epa, eu quero ser policia mas se calhar se tu fosse criminoso dava para quitar os carros e tal como aparecia ali. Mas não, acho que vamos pra policias, vamos pra policias. São Paulo. Tua cidade, e ela precisa de sua ajuda. Isso é o que o Cidade de Seguridade do Cidade 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 do Cidade. Ou lidar com criminosos de sua própria maneira. Ou lidar com criminosos de sua própria maneira. Onde e como você vê que eles breaking a lei. Como enforcador, performance é tudo. Não há tudo. Se cuidar, mas. Estamos aqui para fazer as улиxas mais segura para pessoas decenas. Não há mais peligrosas. Não se esqueçam. Organizações como os Pretorios e os Pretorios do Cidade do Cidade do Cidade do Cidade do Cidade. As operativas de escaneidade do Cidade do Cidade do Cidade do Cidade do Cidade do Cidade do Cidade, para os amigos e associações. Estar conhecendo esses contatos pode ser a chave para sobrevivir como enforcador. Cidade do 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 Cidade. Faz algo hoje para garantir um mais seguro de São Paulo amanhã. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Eu preciso me apreciar o Gly Queen, ali atrás. Portanto, isto foram os vídeos introdutórios. Ah, não sei. Acho. Ah, está. Ah. Ixi. Ei lá. Parece um personagem saída do Naruto. Oh, eu não estou a ver a diferença disto. Ah. Ah, um bocadinho. No queixo. Lave para reparar. Ah, um bocadinho. Parece um sabanador. Oh, oh. Ah, um bocadinho. います Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto